Fala família do rádio, tranquilo? Como iniciar o projeto de uma web rádio profissional para você ter retorno financeiro com ela? Já já vamos falar sobre isso, mas antes, se você ainda não for inscrito no canal, dê essa força aí, nos ajuda bastante. E se você está pensando em montar uma web rádio ou quer profissionalizar a sua web rádio, entra lá no nosso patrocinador oficial, www.redesuaradio.online. Lá nós podemos te ajudar a você ter esse retorno financeiro que você quer na sua rádio, tá? Pessoal, agora eu estou vivendo isso, estou tentando voltar à Rádio Estação Guará e estou fazendo esse planejamento, que é muito importante antes de você começar a sua rádio, você fazer um planejamento. Primeiro, por que você quer ter web rádio? Tem muita gente que me responde bem assim, ah, Colosso, porque eu amo rádio. Beleza, se você ama rádio, você pode continuar como ouvinte, você não precisa montar uma rádio para você. Se você pensa em ter retorno, tá, pessoal? Falando isso é de uma forma empreendedora em web rádio, coisa que às vezes a gente vê que as pessoas vão só pela emoção de ser locutor, de ter um programa e esquece esse outro lado. Por que é tão importante? A gente bate muito aqui no canal, ele é voltado justamente para você ter um retorno financeiro, a rede, sua rádio também é voltada para isso, nós não estamos lá só para vender streaming, para te vender streaming, e realmente é para você ter um retorno para você fazer rádio. E a rádio tem todos esses passos, é você fazer a sua programação, você ser o locutor e você também vender a sua rádio, e você ter um retorno no final do mês com a sua rádio. Tá, pessoal? Então, assim, muita gente se perdendo nisso aí. Primeiro, você tem que ter um objetivo, por que você quer ter um web rádio? Qual é a necessidade que você viu de você criar uma necessidade, de criar um web rádio? Para quem você vai falar com aquela web rádio? Qual é o seu público? Qual é o assunto que precisa ser abordado e ninguém está abordando? É isso aí que você tem que pensar na sua web rádio. Qual vai ser o diferencial? E muita gente confunde, ontem eu até fiz um vídeo falando, acredito que o diferencial é ser a sua rádio toda falando sobre aquele assunto. Não, você pode ter uma rádio com uma programação normal, e no seu horário você trazer esse diferencial. E também batemos muito em cima, você ter um patrocinador no seu programa, deixa na rede rolando, deixa a rede da sua rádio rolando, e monta um programa, e vai em busca de patrocinador para aquele programa. O negócio começar a crescer, você pensa em fazer outro programa, você pensa em fazer uma programação sua, 24 horas por dia, mas enquanto isso não acontece, mantenha aquele seu programa ali, vai atrás de patrocínio para ele, e depois pensa em montar o seu estúdio quando já estiver tendo uma renda legal. Mas para você iniciar o seu projeto de web rádio, você tem que entender o seguinte, existe três pilares para isso aí dar certo. Primeiro, que anda junto, não tem o mais importante ou o menos importante. Você tem que ter um bom financeiro, alguém que administra bem o seu, o dinheiro da rádio, quanto vai pagar, quanto vai entrar, isso aí é muito importante, você ter o seu financeiro, o seu departamento financeiro muito forte. Segundo, quem vai fazer a programação da sua rádio, quem vai ficar responsável em fazer a programação da sua rádio, e terceiro, é quem vai ser o comercial da sua rádio. Você pode falar para mim, Colosso, beleza, eu faço tudo. Que ótimo. Normalmente, quando você está começando sozinho, é assim mesmo que a gente faz, mas agora o meu exemplo de uma rádio, que eu já quero já começar de uma forma com outras pessoas também, junto desse projeto, então o que eu busco? Eu busco isso aí. Peraí, eu preciso de um bom comunicador. Ah, Colosso, mas comunicador de rádio, eu não vai querer vir aqui um cara experiente, não vai querer fazer web rádio. Depende do que você apresenta para ele. Aí tem o projeto, que você vai montar o projeto, como eu montei aqui o projeto da rádio Estação Guará, o retorno dela, tudo isso aí, o início, o meio e onde nós queremos chegar nela. Mas nós sabemos que existe essa caminhada. Então, assim, quanto que eu preciso? Eu preciso de 30 mil para comprar os equipamentos. Beleza, 30 mil para comprar os equipamentos. Ó, mas eu só tenho mil. Beleza, vamos fazer com mil. Mas o objetivo é chegar nos 30, entendeu? Esse que é o início, o meio e chegar no nosso objetivo. Então, assim, pô, vai estar legal quando a gente chegar aqui. Mas agora a gente está aqui, vamos começar aqui, mas vamos trabalhar pensando nisso. Isso falta muito em web rádio. Você tem um objetivo, você montar a sua web rádio. E aí eu busquei isso, estou em conversa, não sei se vai dar certo. Não tenho vergonha de falar aqui com vocês se não der certo, se der certo. Estou mostrando o meu passo a passo, como eu faço. Já fiz duas reuniões sobre isso aí. Busquei uma pessoa aqui que chegou para mim e falou, Colosso, mas eu não entendo nada de rádio. Eu falei, que bom, por isso que eu estou te procurando, porque de rádio eu entendo. Eu preciso de alguém fazer o comercial. E é assim que nós temos que ser, pessoal. Não adianta, ah, fulano conhece de rádio, eu também conheço de rádio. Aí você junta a força com isso, e fica os dois mexendo em rádio. E quem vai vender, quem é que vai cuidar dessa parte financeira, que é complicado, tá, pessoal? Você se perde, se você não estiver sabendo muito bem o que você tem que pagar, quanto você tem que guardar, quanto você vai fazer o caixa ali para suprir as demandas que vão chegando, se no mês não fechar, como você vai fazer isso aí, quem você vai buscar para poder investir. Então é muito importante você ter tudo isso aí certinho, você ter esses três setores. mesmo sendo só você fazendo. O financeiro seu tem que estar muito alinhado, principalmente se você for emitir nota, tipo esse meu projeto aqui é para emitir nota, então eu preciso de ter um financeiro muito alinhado. Preciso de alguém fazer o comercial, fazer o comercial, e preciso de um grande locutor, preciso de um comunicador bom para fazer, para ser o carro-chefe da minha rádio. Então eu preciso de mais três pessoas em sair. E como busca? Busco mostrando o projeto. Aí sim é o projeto, ó, vamos começar aqui aquilo que eu falei. Precisamos de 30 mil, temos mil, temos 500, vamos começar com isso aqui. Então como podemos começar da melhor forma possível com o mínimo? Dessa forma. Nós vamos começar com três meses, aí você vai traçando meta. Ó, em três meses nós temos que ter tantas pessoas, tanto de audiência para ir buscar fulano, para ir buscar ciclano, porque também quando você mostra um projeto para um futuro patrocinador, já estou falando agora, não quem vai estar junto com você, para um futuro patrocinador, você precisa te mostrar alguma coisa. Então isso aqui é importante. Eu já gosto de mostrar o projeto iniciando, ó, já temos esse resultado aqui. Mas com o seu investimento nós vamos para aqui, para dar o resultado. Então pessoal, é muito importante você ter esse planejamento, você pensar bem. E o mais importante desse vídeo, pessoal, se você é bom em estúdio, se você faz bem no programa, beleza, procura alguém do comercial. Você é um bom vendedor? Cara, o web rádio é legal, procura alguém que sabe mexer com rádio, fala, cara, eu quero montar uma rádio. Aí você vai falar para o cara, eu não entendo nada de rádio, mas eu estou aqui porque você entende, mas eu entendo de negócio, eu sei quem eu vou procurar, eu sei quem eu vou pedir o patrocínio, eu preciso disso, disso e disso. Como que a gente pode fazer? E é assim que funciona o web rádio, como empresa, para você ter retorno, tá pessoal? Se precisar de alguma coisa, tem a rede para você retransmitir. Nós montamos o seu programa, toda a plástica, a vinheta de aberturas, a vinheta, a ponte, a trilha nós criamos para você, criamos o roteiro para você fazer o seu programa. Temos um programa chamado Show de Ofertas, que é infalível, independente do segmento musical da sua rádio, você vai conseguir vender. É só que tem o seguinte, você tem que ir para cima, tem que ir para a rua, tem que oferecer, você tem que ter um bom produto, tá pessoal? Não adianta você ser um bom vendedor, por que eu falei que esses três? O financeiro, porque se não administrar bem seu dinheiro, por mais que entrar dinheiro, você vai quebrar. O vendedor, só que para ter o vendedor, eu preciso do radialista criando a rádio, preciso de um bom comunicador fazendo a rádio, porque para o vendedor, a rádio, o nosso programa, a nossa rádio, é um produto, e o vendedor só vende produto, não vende nada, não tem como você vender o nada, então você precisa de um produto, e um produto bom. Por melhor que seja o vendedor, ele pode até iludir na primeira venda, mas logo com uma semana, o cliente já vai estar ligando, insatisfeito com a venda, e querendo dinheiro de volta, tá bom pessoal? Espero poder ter ajudado vocês, fiquem com Deus, que o Papai do Céu possa ajudar muito. Valeu!